Música Governo se apoia a comunidade SIRNB antes de reta nona despezo Assunto né, atouse secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana Benjira acompanha equipa conjunta SIRNB, rodihalo, levantamento, dados e atastolo Tuir governante da Daune equipa fotiona dados, usi a comunidade e a área Bidao Santana, Bidao Sengol Terminal Becora no Aitaraklaran, nebe e a fulankotuk e tan despezo Ia Bidao Passar Sengol, 92 e tal Kios, Baraka e de Mane Agora ia Bidao Santana, quase 50 e tal Pernilha dados e notificação se acercar ele, mas não se lembra, mas vai ao município dele, então município dele é dados Ele já está no mercado, nem mesmo, quando ela pinta, oramata, ser un número, nem mesmo aqui E então considera, então entrega a linha, mas vai ser, vai deixar a situação E aí, ela, o governo se levanta e depois deixar a sancelar, deixar a sancelar, deixar a sancelar, deixar a sancelar O importante é, 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 é importante Além de né, governo mos continua fotidados, usi comunidade nebe, hela IHA reprotezida Não ocupa espaço público, hausita siibun bebonuk, tokas nafar Abram Amral, Xiemen E aí, vai deixar a sancelar, deixa a sancelar, deixa a sancelar, deixa a sancelar